E o que você tem que fazer? Você precisa fazer o seguinte, você precisa treinar seu cérebro para não se emocionar Qual o problema de todo mundo com as perguntas? Você não consegue desenvolvê-las porque você se emociona muito rápido Então quando a gente começou a discutir, por que você perdeu? Você estava indo bem Na hora que você foi crescendo para cima de mim, eu fui dando uma cutucada para abalar a emoção E aí você foi ficando, aí você baixou a cabeça e desistiu Não se importe com absolutamente nada do emocional Escute apenas uma palavra que o interlocutor está falando E aí você vai votar uma pergunta com aquela palavra Quando você manda a pergunta, eu pego uma pedrinha, põe de volta no estilingue Qualquer fala sua da resposta, eu cato só um pedaço No fundo, no fundo, eu não ouço tudo que você fala Eu ouço uma palavra, é o suficiente para eu não me emocionar e devolver pergunta para você E pôr a pressão para o seu lado Então na hora que você está fazendo pergunta Então na hora que você está fazendo pergunta, eu vou fazer pergunta